Por que que as mulheres oram mais do que os homens? Por que que os homens são menos afeitos a uma vida devocional? As mulheres são mais atentas a este assunto. Por que os homens, de forma geral, têm dificuldade de se dedicar à vida devocional? E como cultivar a vida da verdadeira piedade? E eu fui conectado aqui pela organização para nós olharmos o Salmo 1, o Salmo 1, que é assim o entróito do livro dos Salmos, que na verdade são cinco livros e eles têm este prefácio. O objetivo do salmista aqui é nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos advertir da destruição segura dos pecadores. Então, o Salmo pode ser dividido em duas partes. Os três primeiros versículos, ele vai falar deste estado de felicidade, que é a bem-aventurança, e os três seguintes seria a destruição fatal daqueles que estão distantes da fonte de toda a vida. Há um provérbio popular que diz Proverbios capítulo 13, o verso 20, numa versão que eu gosto, diz Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Não se deixe enganar, dizia Paulo. As más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, o assunto deste Salmo pode ser considerado em alguns aspectos como um texto prioritário do livro dos Salmos, o prefácio, onde ele entrelaça uma mensagem daqueles outros 149 Salmos. Este Salmo pode ser assim dividido. Vamos ler, então, os três primeiros versículos. Bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Na roda dos escarnecedores. Quando a gente anda, acaba se detendo. E quando se detém, acaba sentando. E uma vez assentado, está lascado. Antes, o prazer, o deleite, está na Torá do Senhor. Não simplesmente em mandamentos, mas também. Mas em todo o pensamento de Deus, revelado na sua palavra. E na sua Torá e na sua lei, medita. De dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Não simplesmente uma árvore que nasceu, mas plantada. Junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Davi estabelece em que consiste a felicidade, a bem-aventurança de um homem piedoso. Quais são os seus exercícios, e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. A segunda parte, então, vamos ler, ela trata do contraste. Os ímpios são assim. São, não são assim. São, porém, como a palha que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justificados. Já que a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer, mas nos coloca na posição de justificados. Pela graça de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justificados, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto meditamos na Tua Palavra, Pai, trazes a revelação para a glória do Teu Filho. Amém. Antes de qualquer comentário, o homem bem-aventurado neste Salmo é Cristo Jesus. Lutero, ele diz que o primeiro Salmo fala sobre Cristo Jesus. Literalmente. O homem bem-aventurado e aquele que nos abençoa. Eu tenho uma tendência de entender as palavras Cristo Jesus e Jesus Cristo em dois momentos. acho que não é aleatório e creio que houve algumas mudanças ao redor do tempo com a questão das escritas quando se transcrevia as escrituras. Cristo é Deus, Jesus é homem. totalmente Deus e totalmente homem. Mas isto vai até a cruz. Da cruz para a frente da ressurreição é Jesus Cristo. Cristo é Deus encarnado, o Deus homem. Jesus Cristo é o homem exaltado. É aquele que morreu, ressuscitou para ser a nossa vida. Então, para mim, uma mudança no conceito da revelação. Ele é o único homem abençoado e o único abençoador em sua plenitude de bênçãos. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, em Cristo nosso Senhor. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é as primícias dos que dormem para que também sejam as primícias dos que estão sendo despertados pelo Espírito Santo. pois também está escrito no rolo deste livro a respeito dele. Agrada-me fazer a tua vontade. Este é o único que se deleitava em viver de Deus, por Deus e para Deus. Ele chega a dizer eu nada faço por mim mesmo. Tudo quanto eu faço e tudo quanto eu falo vem do Pai. Eu dependo do Pai. Este Salmo de fato fala do varão e esse varão é antes de tudo e de todos. Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma história que Spurgeon conta. Eu vou ler para também não me perder. Um jovem tinha pregado na presença de um respeitado teólogo e ao final foi até o velho ministro e disse o que o senhor achou do meu sermão? Um sermão muito pobre de fato disse o ancião um sermão pobre ele me custou um longo tempo de estudo sem dúvida eu não duvido disso o senhor não acha que a minha explanação do texto foi muito boa? Ah sim disse o velho pregador muito boa de fato e por que o senhor disse que o meu sermão é pobre? Porque nele não há Cristo bem disse o jovem Cristo não estava no texto e nós não devemos pregar Cristo sempre nós devemos pregar o que o texto diz o idoso disse você não sabe meu rapaz que de cada cidade de cada vila ou vilarejo aqui na Inglaterra onde quer que esteja há uma estrada para Londres da mesma forma em cada texto da escritura há uma estrada para Cristo e meu caro jovem seu trabalho é quando chegar a um texto perguntar então qual é a estrada para Cristo e então pregar o sermão percorrendo a estrada até Cristo este livro fala de Cristo ele é o álbum de Cristo eu tenho um álbum de casamento na primeira página tem minha esposa e eu na segunda página tem minha esposa eu e os pais dela na terceira página tem a minha esposa eu os meus pais e assim vai mas em todas as páginas estamos nós dois porque é o álbum do nosso casamento e a Bíblia que livro é este é o livro que revela a sublime e majestosa pessoa de Jesus Cristo e o velho pastor disse eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo e ainda que eu ache um que não tenha uma estrada para Cristo eu farei uma eu passarei por cima das cercas e valas e construirei pontes mas eu chegarei no meu mestre pois um sermão não pode fazer nada de bom a menos que tenha o perfume de Cristo nele isto é maravilhoso em cada texto da escritura há uma estrada para Cristo esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais para sermos bem-aventurados nós precisamos estar em Cristo meus irmãos esta preposição em ela substituiu a preposição com Emmanuel esteve conosco mas hoje ele está em nós e nós nele há uma diferença às vezes eu vejo e eu andei por muito tempo andando com Cristo mas às vezes eu eu despregava dele assim como Adão lá no jardim tinha comunhão com o Senhor mas não tinha união com o Senhor há muita gente que está na igreja mas nunca esteve em Cristo precisamos estar unidos a Cristo para termos a benção ou as bençãos de Cristo unidos a Cristo toda benção e compreensão são nossas porque ele está em nós para ter uma vida devocional de verdade nós precisamos estar em Cristo talvez eu não sei eu eu não consigo ler muito meu inglês é curto mas um dos teólogos que mais mexe comigo nesta área é John Owen um dos maiores teólogos eu acho que depois de Paulo alguns botam Agostinho mas eu estou tendente a ficar com a olha ele disse que levou muito tempo com uma frágil vida na piedade até que Deus foi majestosamente gracioso e lhe deu uma crise tão profunda tão séria que o Espírito Santo o levou a ver pela fé a sua união com Cristo a ONU descreve tão eloquentemente e ele diz assim achamos muito difícil desfrutar de Deus sem a união com Cristo que prazer é este que ele diz o meu prazer está na lei do Senhor ou na intimidade com o Senhor sem a nossa união com Cristo não temos condição condições de ter comunhão com Deus John Owen ele também era pastor e quando ele escreveu com poucos de nós ele incluiu a si mesmo tem uma genuína comunhão com Deus e ele escreveu eu mesmo preguei a Cristo alguns anos quando tinha pouco se é que tinha conhecimento experimental do acesso a Deus por meio de Cristo até que o Senhor se agradou em me visitar com grande aflição como é bom como é bom a aflição eu passei por um agora em abril março e abril do ano passado com um covid desses daquele delta meu pulmão foi a mais de 50% comprometido com uma bactéria maravilhosa que me deixou bem próximo de chegar na casa do meu pai mas uma noite eu fui visitado pelos cosmocratares eles são ligeiros e ele disse você vai morrer e eu disse como é que se mata quem já morreu você vai tirar o que eu já morri com Cristo Cristo é minha vida aquela madrugada foi a madrugada mais preciosa eu digo a benção do covid vem a covid meu tanta gente com medo dele mas Deus tem umas crises maravilhosas para nos fazer dependentes inteiramente do Senhor não há cristianismo meus irmãos dissociado da união com Cristo mas nós também não podemos excluir os nossos irmãos que viveram antes da encarnação de Cristo será que eles não estavam em Cristo evidentemente que estavam essa história não é só da encarnação nós temos logo no Gênesis 3 5 15 o Senhor colocando uma promessa ele disse olha eu vou botar eu porei eu porei uma inimizade entre ti e serpente e a mulher entre a tua descendência serpente qual é a descendência da serpente nós a raça humana vós raça de víbora quem não nasceu de novo é filho da cobra não tem conversa pode ter uma vida linda socrática mas se não nasceu de novo não entra no reino de Deus Jesus não mete então porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te esmagará a cabeça mas tu vai picar o calcanhar dele mas essa turma toda o professor Adalto disse que de Adão de Noé pra cá ele sabe bem da origem dele pra trás a gente não sabe mas a gente sabe da turma da fé pelo menos três o próprio Abel o o Enoque e o Noé eles estão lá no livro da 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 fé eu não não gosto de dizer que são os heróis da fé essa palavra pra mim não tem sentido porque a fé é dádiva ninguém conquista é dom de Deus herói é pra quem sobe em pódio e não pra quem vai pra tumba ali é dádiva é graça de Deus e nós temos toda essa gente do passado que tinha esperança da redenção ela estava no mesmo pacote o pacote eterno do nosso Senhor Jesus Cristo a semente de Abraão todos os parentes da terra também serão abençoados neste Jesus Cristo maravilhoso Cristo propôs esse objetivo ele disse assim aquele que de mim se alimenta por mim viverá trata-se de uma dieta não vegana mas uma dieta absoluta sem nenhuma outra coisa senão a suficiência de Cristo Cristo então é o nosso tudo e nós estamos nele e ele está em nós você tem fome de Cristo não é uma questão de ler bíblia tem muita gente que lê bíblia e lê com seriedade mas você está caçando na bíblia quem? conhecimento lições preciosas para a nossa vida mensagens para pregar quem você está procurando na bíblia? ele era físico doutor Christian Shane ele disse uma coisa que me encanta ele disse olha em cada página da bíblia se você não encontrar Cristo você não está lendo a bíblia até nas genealogias você vai topar com ele se você não topar com ele é tempo perdido porque você não vai ser edificado por lições preciosas você é edificado por uma pessoa maravilhosa doutor Adalto falou dos três livros o livro das obras o livro das palavras e a linguagem final havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias ele nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas essa é a palavra final absoluta conclusiva não tem nada mais para ser falado e nós precisamos nos nutrir de Cristo oh senhor abre os meus olhos aquece o meu coração quando tu mesmo expões a tua palavra como fizeste no caminho de damasco com aqueles dois decepcionados discípulos teus onde está o nosso prazer porque que homem não não tem prazer as mulheres tem mais sei lá o ex-hormônio pensamento diferente mas homem gosta de corrida de carro gosta de futebol gosta mas qual é o seu prazer eu vou confessar pra vocês a minha decepção mas eu fui um fluminense doente eu morei no rio de janeiro 11 anos e o maracanã foi meu templo eu tenho no meu histórico um dos jogos mais importantes do brasil santos e milan 1963 mais de 150 mil pessoas dentro daquele estádio do maracanã e chovia e a gente não podia nem pular quando os quatro gols dois do pepe maravilhoso eu era um futebolista hoje não tenho prazer nessa porcaria gastei tanto tempo vendo porcaria que nunca me edificou mas é carne é carne temos o desejo pelo senhor dia e noite temos o desejo dele eu quero ficar contigo oh maria deixa as martas correndo de um lado pro outro eu vou aqui ouvir o senhor eu quero ficar com ele peraí maria não era preguiçosa não vem aqui com pragmatismo não foi ela que quebrou o alabastro nos pés do senhor e pra ela quebrar esse alabastro custou 300 denários segundo o vigarista do Judas mas ele era bom avaliador porque ladrão normalmente é bom avaliador mas mas gente aquela mulher ela tira a gente do sério por quê? porque ela sabia o que é prioridade que Deus nos dê pelo Espírito Santo esse desejo contínuo de meditar de deleitar na palavra de Deus que fala da palavra de Deus a palavra letra inspirada ela trata da palavra de Deus encarnada que se manifesta a nós para que vivamos de modo satisfeito quem de mim se alimenta por mim viverá caso contrário nós vamos ficar muito fora da bem-aventurança porque ele diz bem-aventurado são os que tem fome e sede de justiça mas que justiça? a de Jó? não meu irmão a justiça do cordeiro o grande problema de Jó foi a sua própria justiça a minha justiça me apegarei e não a largarei não me remorde a minha consciência por qualquer dia da minha vida mas o homem não conhecia nem Deus ele disse eu só te conhecia da escola dominical eu nunca tive contigo eu vou só fazer um parêntese aqui que a mente voltou é o o o eu fiquei do lado de Jó tantos anos brigando com Deus dizendo o senhor o senhor não é um deus tão assim pega o seu amigo e bota na mão do diabo e ele me chamou atenção e disse um dia depois de tanta luta foram anos ele disse eu vou te emprestar meus óculos para você ler o livro de Jó e nunca mais você me criticar e gente eu me assustei porque Deus não é injusto eu escrevi um livrinho sobre esse assunto o crime da letra mas é muita coisa é só para parênteses eu gosto daquele daquele o magnificat ai meu Deus encheu de bens os famintos e despediu vazio os abastados os que se bastam aqueles que se acham suficientes aqueles que estão cheios de si mesmos amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre como prometerá a seus pais em Cristo está a perfeição em você e em mim está a imperfeição e o que você e eu temos vem dele vem de Deus e vem através de Cristo porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém aprenda meu irmão por meio de Cristo a ter fome Jesus me dá fome de ti mesmo desde 2018 na nossa casa não se liga mais televisão não reclamo não critico ninguém que gaste tempo com essa porcaria mas eu não quero mais até filme raramente quando um amigo diz assim este é bom eu digo vale a pena gastar duas horas vendo isso vai e tem que ser gente de critério porque eu já entrei em umas enrascadas aí que é perda de tempo eu preciso daquele que me dá sentido olha minha vida eu estou com 77 anos completos agora em fevereiro e não pinto o cabelo por favor porque tem uma turma aí que diz que eu pinto o cabelo não pinto isso aqui é genética dos gegês ou gueguês índios do piauí mas espera aí eu quanto tempo eu vou viver 120 foi o que Deus colocou lá no jardim mas por causa de comida e bebida e preocupação 80 90 vai no trancos e barrancos mas eu tenho uma eternidade para frente eu vou perder o deleite do senhor por causa dessas porcarias que são tão passageiras me Deus me dá esse prazer de ficar contigo me acorda de madrugada o senhor mesmo eu não quero botar relógio não que isso gera cheiro de caim caim tinha um cheiro de sovaco um cheiro de suor um cheiro de esforço o esforço da graça é pela graça não é esse cansaço que a gente vê aí a vida cristã é tão difícil vá para o inferno vida cristã é uma maravilha o que significa meus irmãos bem-aventurança o que é essa bem-aventurança bem-aventurado é o varão é Cristo mas e eu nele não sou bem-aventurado certamente essa bem-aventurança é por Deus é em Cristo com todas as bênçãos em todas as circunstâncias através do tempo e da eternidade no mais alto grau e eu fiquei tão precioso por ver a definição do doutor Adalto da reta é um círculo com raio zero porque esse universo todo redondo cabe na mão dele e eu aqui preocupado com o Fluminense que idiotice que pequenez oh meu Deus é eu tenho quatro netos eu descobri uma coisa se eu soubesse que neto era tão bom eu teria os meus antes dos filhos porque é uma relação diferente é uma relação totalmente diferente eu quero ter essa relação com meu pai é uma relação de intimidade o meu filho meu neto de seis anos vovozinho porque Deus criou o diabo oh meu filho isso aí teólogo já cansou de tentar explicar e não dá para explicar mas vamos conversar aqui ah mas é bom a gente conversar e ele pergunta e quer saber e quer ver e quer intimidade e quer mas é tão que não é negócio da cabeça é um negócio do coração se tentarmos se tentarmos fazer isso por nós mesmos sermos bem aventurados tentarmos andar tentarmos não deter tentarmos não sentar fora de Cristo isso pode acontecer duas coisas a primeira é que se tivermos algum êxito externo cairemos no pecado do orgulho interno eu costumo falar de pecados nobres e pecados podres nós as vezes damos muita ênfase no pecado podre mas o pecado nobre por exemplo eu cantar um hino sem fé eu vou lá na frente e canto um hino mas eu não estou com fé e tudo que não é de fé é pecado ou vi aqui pregar sem fé isso é pecado e o negócio é pesado porque eu não escapo e eu preciso de um salvador que não seja um fantoche que não seja aquele crucificado na sexta feira da paixão em Pernambuco que é apenas um teatro mas um salvador que assumiu a minha causa que morreu a minha morte e que ressuscitou para ele ser a minha vida é só isso que pode tirar o meu orgulho porque as vezes eu acho que por que eu faço certas coisas eu mereço o reconhecimento esse é o primeiro perigo de termos algum sucesso externo na conduta e cairmos no pecado ah não sou como os demais homens elenca algumas coisas negativas que não faz outras positivas que faz e a coisa é feia a segunda causa é se fracassarmos entrarmos no perigo do desânimo isso não funciona isso não funciona um dia depois da pregação um irmão que estava nesse vai e vem como a onda do mar impelida e agitada pelo vento de ânimo dobre vai e volta ele agarrou-se comigo e ele era um pouco mais forte do que eu ele agarrou-se comigo naquele tempo eu usava terno gravata hoje eu só uso ternos afetos de misericórdia e e ele agarrou-se comigo e dizia para mim não tem jeito não tem jeito pastor eu sempre eu digo não tem jeito de que meu irmão que Deus é esse que você você crê que história é essa e nós passamos os dois por tirá-lo da frente da igreja os dois por uma porta estreita porque eu queria tirar ele ele estava chorando muito e eu entrei no meu gabinete de fasto mas o paletor ficou todo lambuzado de catarro ele fez uma breada eu disse olha isso aqui ele se lava e pecado se limpa lá naquela cruz Jesus fez um eterno sacrifício para uma salvação eterna não existe possibilidade de eu ficar embaixo com um salvador deste meu irmão o teólogo Charles Roach ele disse na palavra Jesus Jeová Sus Jeová Salvador há mais poder para santificar para elevar para fortalecer para alegrar do que em todas as declarações dos homens desde o princípio do mundo Jesus o bem-aventurado que me abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais somente em Cristo Jesus podemos ser essa pessoa bem-aventurada do salmo primeiro e termos prazer em vez do conselho dos ímpios o conselho dos justificados onde é que você está frequentando qual é a turma que lhe atrai quais são as reuniões da sua intimidade que as más conversações as más companhias a cultura desse mundo ontem o pastor Heber falou sobre a santificação ali quando Jesus ora naquela oração sacerdotal não tires do mundo ele não quer que nós sejamos arrancados desse mundo sejamos desarraigados do mundo mas não deixar de viver no mundo mas livres do maligno da sua cultura maligna e qual é a cultura do maligno qual é a cultura do maligno quando Jesus contou para os seus João primeiro Jesus perguntou o que vocês ouviram falar a meu respeito dizem que é Jeremias João Batista alguns dos profetas e vocês qual é a opinião de vocês Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo ele disse Pedro não foi você que teve essa ideia isso aí foi meu pai que cochichou pra você você não iria saber isso nunca eu também te digo que tu és um pedregulho e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela e logo depois Jesus começa a falar olha eu vou lá pra cruz eu vou morrer eu vou ressuscitar e Pedro disse não isso de modo nenhum e Jesus aqui disse este sotaque não é do meu pai este sotaque aqui é do maligno arreda-te satanás porque não cogitas das coisas de Deus mas das coisas do homem qual é a obra maligna mais perigosa é o humanismo que nos tira da centralidade de Cristo coisas boas George Miller dizia que ele para ter cinco minutos de comunhão com Deus ele tinha cinquenta e cinco expulsando beija-flor não era expulsando urubu não era expulsando carniceiro era beija-flor coisas boas que as vezes vem na nossa mente e que nos tira da intimidade com Deus agora meus irmãos o conselho dos dos justos dos justificados o caminho sair do caminho dos pecadores entrar no caminho dos santos santos pregando numa igreja lá em Mato Grosso grande mais de mil e quinhentas pessoas quantos santos tem aqui duas velhinhas levantaram a mão eu disse oh minhas irmãs deixa eu sentar com vocês que somos três aqui numa igreja desse tamanho só nós três somos santos porque nós temos um conceito de santos de perfeito mas o Senhor veio para nos fazer santos e santificados em Cristo Jesus sair da roda dos escarnecedores e entrar na roda dos adoradores estava saindo da nossa comunidade eu sou de contar história diferente do Mauro que não gosta de contar história eu gosto de contar história estava saindo lá tinham três homens conversando quem, quem, quem quem, quem quem, quem quem é problema governo isso é que não sei o que eu fiquei ali uns dois minutos e disse meus irmãos tchau a companhia de vocês é muito ruim pastor pastor o que que foi eu digo vocês não falam nada que edifica é só essa porcaria isso aqui não é pra gente nem nomear nem falar isso não edifica o que que nós estamos falando ah mas aí a gente não fala de nada é melhor não falar de nada do que falar o que não deve agora nós temos muito o que falar porque o nosso reino é o reino da palavra do senhor que é uma palavra maravilhosa e rica porque homens de forma geral tem dificuldade de se dedicar a vida devocional ah é diga-me com quem andas e direi quem és o que é prioritário na sua vida o que você está lendo o que você está vendo qual é o motivo do seu prazer eu fiz um curso de ah neuro não é neurolinguística não um um lá no no seminário de de Winton é eu tava lendo vendo que o o mesmo cabo o mesmo cabo que liga ao sexo liga a uma zona que segundo os neurologistas é o santo dos santos que ali nem alzheimer entra eu vi isso também agora eu esqueço muita coisa mas os textos bíblicos eu não esqueço porque ele tá lá no santo dos santos tem um lugar lá na cabeça da gente que eu não sei que Deus fez e é o mesmo prazer de um orgasmo é acima só que aquele é instantâneo e esse é eterno olha olha que coisa mais linda ô meu Deus como cultivar a vida de piedade mesmo no contexto das demandas das imensas demandas do dia a dia Paulo parece que tem uma receita vamos dar só essa lidinha no Gálatas capítulo 6 verso 14 mas longe 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 esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo este é é o ponto Deus revela-me onde eu estava quando Jesus Cristo morreu há um livro de Maxwell que tem o título nascido crucificado onde eu estava lá na cruz com Cristo se eu estava em Adão quando Adão pecou de modo natural aqueles que o pai deu a Cristo estavam em Cristo quando ele morreu e todo aquele que crê eu não digo acredita gente acreditar é uma coisa acreditar é uma questão de razão de lógica crê é o mistério da fé é o mistério da piedade é o mistério do Espírito Santo os 14 mistérios da Bíblia o único que foi revelado foi o mistério do Evangelho que resume Cristo em vós a esperança da glória que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas que nós vivamos para a glória dele não há receita o único jeito é você morrer e ressuscitar com Cristo para ter prazer nele é mais fácil você esfriar um fanático do que esquentar um defunto só com a vida de Cristo nosso Pai opera em nós e tira-nos deste lugar de religiosidade do muque e dá-nos a suficiência de Cristo para que em tudo ele seja engrandecido esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais